E aí, gente, como é que tá, hein? Aqui é o CIR do canal CJ Porto Tech e hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma coisinha que é o seguinte, muita gente me fez, algumas pessoas me fizeram pergunta, até na minha live teve uma pergunta, se para você instalar o Orange Fox você precisaria instalar um com o TWRP. Bom, deixa eu explicar, eu vou mostrar para vocês hoje como é que vocês podem instalar o Orange Fox diretamente. A primeira coisa que você vai fazer, você vai vir aqui no na internet e vai procurar Orange Fox e vai estar aqui o site do Orange Fox. Aqui você vai procurar pelo Orange Fox do seu aparelho, tá? Você vai vir aqui em arquivos e aqui você vai baixar o seu aparelho. O meu é o Lavanda, que o pessoal do Orange Fox já tem um tempinho que não atualiza já, né? Tá aparecendo na chão. Aqui ó, beleza. E aqui você tem as versões. Então, eu vou pegar aqui ó, o Orange Fox versão estável e vou fazer o download. Ele vai fazer a leitura aqui e vai fazer o download. Vou iniciar o download aqui. Beleza, vou abrir a pasta onde ele tá. Vou pegar o Zip dele aqui e vou jogá-la na ar-trabalho. Bom, ele tá aqui na ar-trabalho, tá vendo? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou extrair isso aqui. Extraia para o Orange Fox. Bom, criou a pastinha aqui, certo? O recover é esse íconezinho aqui ó. Isso aqui é arquivos para na instalação, certo? Na instalação via Zip. Então, eu vou pegar este arquivinho aqui, vou copiar e vou jogar ele aqui dentro. Certo? Você pode renomear ele se quiser. Eu vou deixar o recover mesmo. Bom, você pegou o recover do seu smartphone, jogou ele aqui dentro, aqui. Nós vamos agora mostrar o dispositivo, o celular aqui em si. Bom, tá vendo meu celular aí? Dando um reflexo da gota, mas vai ser bom para a gente poder entender, tá? Eu tenho um aplicativozinho aqui que eu vou fazer um, esse aplicativozinho aqui, eu já vou fazer um reboot por ele, para não ter que mexer no smartphone. Não, eu acho que vou fazer direto no smartphone. Vou desligar o smartphone aqui. Vou desligar. Eu estou usando a MIUI Global, para mostrar que eu não estou aqui ó. Eu vou segurar aqui para entrar no recover, para vocês verem que eu estou sem TWRP. Ó, vou mostrar para vocês que eu estou sem TWRP. Ó, tá vendo aqui? E isso aqui é porque eu estou sem TWRP. Estou no recover original da Xiaomi, tá? Bom, eu vou fazer um reboot aqui e vou segurar botão de volume para baixo e vai entrar no modo Fastboot. Entrou no modo Fastboot, você vai ver que nessa pastinha, segurando o SHIFT e o botão direito do mouse e vai abrir janela de comando aqui. Se o seu Windows 10 não aparecer abrir janela de comando aqui, eu vou deixar um vídeo na descrição aí, onde eu ensino a ativar de novo o CMD no Windows. Porque por aquela azul lá, você não vai conseguir fazer não. Ele não reconhece o Fastboot, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou digitar o seguinte comando. Fastboot Devices. E vou dar um Enter. Ó, ele não reconheceu. Perfeito? Duas coisas que você pode fazer. Uma, então, desplugar o aparelho, desplugar novamente. Não reconheceu. E você pode ir lá instalar o Fastboot novamente. Vamos instalar. Instalei. Beleza. Instalei. Vou desplugar o telefone. Vou plugar de novo. Certo? Agora eu vou lá outra vez. Ó, reconheceu aqui, ó. Tá vendo? Reconheceu aqui. Reconheceu o Fastboot. O que que eu vou digitar agora? Eu vou digitar o seguinte. Fastboot Flash. Recover. Como é que tá o nome do meu TWRP lá mesmo? Ó, se você tiver com preguisa de digitar, você vai clicar nela uma vez. Clicar de novo. Clicar de novo. Ele vai ficar assim. Botão direito. Copiar. E vai lá no CMD. Clica com o botão direito de novo. Ó. Recover. Clicar doidor. .i.m.g. E vai dar um Enter. E, pronto. Tá instalado. Agora eu vou no Smartphone e vou clicar com o botão de volume para... volume mais e mais botão de ligar e desligar. E seguro os dois. Apareceu a logo, solto, desligar e desligar Segure-se aqui por uns 4 ou 5 segundos E depois solta E está aí o Orange Fox instalado E aqui você já pode fazer a modificação que você quiser Já pode instalar o seu arrum Já pode fazer o que você quiser Beleza? Orange Fox instalado Tudo aqui bonitinho Versão mais recente do Orange Fox Instalado diretamente do PC Sem precisar baixar a TWRP Instala o TWRP Depois joga o Zipo Depois faz Zipo Instala direto E é isso aí Beleza? Então é isso aí galera Quem gostou do like, inscreve no canal Grande abraço a todos vocês Fiquem com Deus e tchau